Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado. O programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, irmã Denise, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, para que ela nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Boa tarde, meu irmão e minha irmã que nos acompanham no programa Palavra de Deus Meditado. Com essa alegria em que ainda estamos no clima da Páscoa, meditando sempre essa alegria de Jesus ressuscitado. Hoje a leitura que nos acompanha é Atos 4, 32 a 37. Atos 4, 32 a 37. Ela nos diz assim, A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e os fiéis eram estimados por todos. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam teras ou casas vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa Filho da Consolação, Levita e Natural de Chipre, possuía um campo, vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Acompanhamos um pouquinho a trajetória e a história dos apóstolos. Por isso que diz, atos dos apóstolos, os atos, os feitos, os gestos, as atividades, a missão que os apóstolos desenvolveram depois que Jesus subiu aos céus. Toda a força que vem dos apóstolos vem próprio da ressurreição do Senhor. A grandeza que está dentro da ação dos apóstolos, da missão deles, das atitudes que eles têm, são todas fundamentadas na vida, na morte e ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitado, que é a força para que os apóstolos possam agir sempre em nome dele. Aqui, esse trechinho vai nos mostrar como essa comunidade vivia. Na verdade, a comunidade dos apóstolos deve sempre ser o exemplo de comunidade. Esses são os primeiros cristãos, os cristãos que beberam de Jesus toda a fonte da vida, dos ensinamentos que estiveram com o Senhor. Devemos sempre ser como os primeiros cristãos. Devemos olhar o exemplo deles. E olha que lindo, diz, eles eram um só coração e uma só alma. Um só coração e uma só alma. Um só coração, sentimentos. Os sentimentos deles eram parecidos. Eram os mesmos. Os sentimentos de amor, de verdade, de paz. De ter dentro deles o sentido que o irmão precisa de cada um deles. Uma só alma. O que a gente pensa, o que a gente faz, tudo é unido. Por isso que o maior exemplo sempre é Jesus. É por isso também que eles conseguiam dividir o que eles tinham. Eles só conseguiram dividir e pensar que o que é meu não é só meu, é também do meu irmão. Se meu irmão necessita, eu preciso ajudá-lo. E depois no final até dar um exemplo. Olha, tinha um José que era pelos apóstolos, chamado Barnabé. Ele possuía um campo, vendeu e distribuiu e deu aos apóstolos. Para quê? Para distribuir para quem precisar. Quando Deus nos dá bastante, nós devemos também distribuir. Quando nós somos enriquecidos em muitos dons, esses dons devem ser dados aos outros. Quando eu muito tenho, eu preciso ajudar quem pouco tem. Por quê? Porque eu sou um só coração e uma só alma. Porque quem move meus sentimentos e minhas ações é Jesus ressuscitado. O centro, a razão da nossa vida é sempre Jesus. Ou doar algo pelos outros, ou fazer algo pelos outros, ou partilhar algo pelos outros. Sempre deve ser Jesus o centro. Sempre deve ser por causa de Jesus. Foi porque Jesus me libertou. Foi porque Jesus me amou. Foi porque Jesus me curou. Foi porque Jesus me salvou. Foi porque Jesus me salvou. É que eu também dou, ajudo os outros e faço o bem às pessoas que estão ao meu redor. Os discípulos conseguiram ser um só coração e uma só alma. Porque o centro da vida deles sempre foi Jesus ressuscitado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.